Galera, beleza? Eu sou o Vitor Panucci. Seja bem-vindo, galera, a mais um vídeo. Seguinte, estou trazendo mais um vídeo para vocês sobre a menina da pipoca. Assim, eu vou lá no cemitério e vou mostrar ela, tá? Só que eu estou aqui para fazer um começo para vocês de vídeo e explicar quem foi a menina da pipoca. Bom, eu já fiz um vídeo falando todos os detalhes da real história mesmo. Então, se você não viu, volta aí no canal e veja esse vídeo, beleza? É a real história da menina da pipoca, que eu conto tudo certinho. Eu só vou dar uma rápida explicação desse vídeo para vocês entenderem para alguém que caiu aí de paraquedas no meu canal, beleza? Bom, menina da pipoca é uma lenda muito famosa aqui na minha cidade, né? Foi uma menina que a mãe não deixou ela ver a Santo Negro, né? Então, a mãe não deixou a menina ver e deu uma pipoca para ela se distrair ali e fechou a janela. Muitas pessoas dizem que ela se gasgou com um brinquedo do berço e uns dizem que foi a pipoca. Bom, ela morreu, né? E eu vou dar uma rápida resumida aqui, tá? O nome dela é Benecita Georgiana de Melo Freire. Ela nasceu no ano de 1876 e morreu em 20 de junho de 1879. Essa morte gerou, então, uma conhecida lenda, tá? Partiu! Bom, galera, é o seguinte, já cheguei aqui no cemitério, já estou aqui. Já estou aqui e já fiz a minha entrada tudo certinho, né? Para quem não sabe, quando você vem ao cemitério, você tem que fazer a sua entrada de uma maneira certa. Você tem que estar respeitando a todos, tá? Porque é um lugar sagrado, é um lugar que você tem que respeitar. Você, crendo ou não, você tem que respeitar. É importante de religião. Quando eu entrei aqui, tinha uma galera, eu nem quis filmar, porque, né? Isso não tem coisa que se filme. Eu só vim aqui mostrar a menina da pipoca mesmo, tá? Eu já fiz a minha entrada toda certinha. Bom, galera, é o seguinte, já cheguei aqui, ó. Essa é o túmulo da menina da pipoca, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. Eu vou estar chegando até aqui de perto. Como eu falei para vocês, ó. Falecida em 20 de junho de 1879. Você vai estar dando para ver, porque está muito sol, beleza? Até então está aqui, ó, 1879, da família Melo Freire. Então, está tudo escrito aqui, tá? Essa é o túmulo aí, ó. Para quem queria saber, ó. Vou dar um 360 graus aqui. Até deu uma ampliada na câmera. Esse aí é o túmulo da menina da pipoca. Muito respeitado. E tem muita gente que vem aqui na minha cidade verde, aqui de Mogi das Cruzes, tá? Eu vou estar mostrando ela aqui de perto, ó. Essa é a menina aí, ó. Tá? Ó, e está até escrito aqui, ó. O sonho da inocência. Porque ela era uma menina, né? Era uma criança que era um inocente, tá? Eu já apresentei todo o meu respeito. E essa era a lenda aí, tá? Da menina da pipoca, para quem queria conhecer aí, ó. Ela fica nesse curto espaço, tá? E esses pratinhos aqui, é os doces, né? Que as pessoas trazem. Para quem não sabe, como eu falei, ela morreu com um doce engasgado, né? Com uma bala. Então as pessoas trazem doce em respeito aqui. E os doces ficam aqui, tá? Importante que tem até uma vela acesa ali, ó. Não sei se vai estar dando para vocês verem. Tem uma vela acesa ali, ó. Ensinar o respeito, tá? A ela. Então tá aí, galera. Tem umas florzinhas aqui, ó. Beleza? Então essa é a menina da pipoca aí. Eu espero que vocês tenham visto, né? Curtido aí. Para quem queria ver de perto. Para quem queria conhecer, né? Eu que falava que ia vir, que ia vir. Mas hoje eu vim, né? Tomei coragem aí. E estou mostrando para vocês. Então essa é a menina da pipoca. É isso. Quem quiser vir visitar, eu respeito muito ela. Aqui fica os meus sentimentos. Eu gosto muito de saber as histórias das pessoas. Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido aí. Visto. O vídeo foi um pouco curto de hoje. Tá? Eu vou estar mostrando aqui um pouco, ó. Para vocês verem aí, tá? Me alongando aqui um pouco. Trazendo um pouco mais de... E quem quiser que eu trago mais desses conteúdos, deixa nos comentários aí, beleza? Bom, galera. Aí foi isso. Espero que vocês tenham entendido. Visto aí, ó. Tem até um pirulito aí, ó. Da menina. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Quem gosta aí. Para quem também não gosta, né? O importante é sempre respeitar, tá? E eu respeito muito. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Visto aí. E para a gente ver como é bonito, né? Para vocês verem como ela é toda trabalhada na escultura. É um negócio muito legal. Uma homenagem muito bem feita que fizeram para ela. Você pode ver todos os detalhes, ó. Muito, muito, muito bonito. Muito legal. Como vocês podem ver, tem até uma cerquinha aqui. Tem esse... Todo esse jazeiro, né? Eu não quis pisar em nada aqui, né? Porque eu não gosto de pisar. Está respeitando bastante, né? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Se tiver mais alguma coisa aí, eu volto e mostro para vocês, beleza? Então é isso. Ok, esse foi o vídeo. Vim trazer aí para vocês, mostrando aí todos os detalhes. Mostrei aí, tirei algumas fotos. Já tirei a time do vídeo. Pedir permissão, tá, galera? Para quem, ah, mas você... Eu perdi permissão. Eles deixaram. Falou que está tudo tranquilo. Pode filmar, pode mostrar. Eles já falaram que já vieram umas duas pessoas aqui mostrar. E... Entendi da minha intenção, o meu respeito. É... E eu gosto muito dessa história. É... Gosto de conhecer. Mas eu fico triste pelo fato de que tenha acontecido, né? Do que aconteceu. É... Não foi legal. E... A mira da pipoca foi uma menina aí. É... Que ela acabou morrendo, né? Engasgada com a pipoca, como eu falei. E... Tem até algumas velas, né? Que as pessoas doces, né? Eu não trouxe o doce nem pipoca. É... Porque as pessoas... Muitas vezes as pessoas perguntam, ah, mas por que que leva? Nossa, vai ficar levando doce lá no... Né? Pra menina, se o negócio já foi. Mas a galera, é um sinal de respeito. Então todos... É... O final do ano, as algumas mães, elas venham aqui e trazem... É... Perulitos, bala, doces. É... Em respeito a menina, tá? Porque as mães, elas se colocam muito no lugar dos filhos, né? Então eu acredito que esse é um dos princípios de você ser mãe. Amor da mãe é diferente do do pai, né? Então o amor da mãe, você tem aquele carinho maior, aquele cuidado. É... Porque você... Quando a mulher... É... Para um filho, né? É... É... Vem dela, tá ligado? Então veio dentro dela. Então o amor, o carinho é diferente do do homem. Eu acredito isso, né? Então eu... Eu sei que quando alguém me fazia uma pergunta, ah, você mulher, eu queria saber como que era é... Você amar amor com o filho, né? Então eu acredito que a mulher tem isso muito forte. Essa conexão com o filho, tudo mais, de cuidar, é... De dar comida, enfim. Todas aquelas coisas... Que as missões de mãe, de cuidar, de levar na escola, tá? Então essa foi a lenda da menina da pipoca aqui atrás, ó. Essa foi a... Essa é a lápide dela, tá? Eu tô até sentindo o cheiro de vela, que é... O pessoal sente em respeito a ela. E como eu falei, eu não trouxe, mas... Sempre quando alguém quiser trazer, pode trazer. É muito bem-vindo, né? Eu acho que até ela gosta. É... Acredito eu, pelo que eu... Sempre tô pesquisando, sempre quando eu tô estudando. E quando você for... É... Eu quero deixar uma rápida mensagem aqui. Quando você for entrar no cemitério, galera. Venha no... Entre de uma maneira certa, tá? O cemitério é um lugar sagrado. E é um lugar que você não pode ficar lendo o nome das pessoas, as lápides. Porque senão, depois de sete dias, você tem que voltar aqui e acender uma vela pra essa pessoa. É... Eu acredito que... Por isso que acendeu uma vela pra essa menina, tá? Talvez eu tenha que voltar e voltar e acender uma vela pra ela. Eu vou voltar com muito respeito, com muito amor, tá? É... Mas eu vim aqui só pra mostrar e vou embora. Não vou ficar lendo a lápide das outras pessoas. Porque eu respeito muito e é um local de descanso. É um lugar de respeito. De portanto, que tinha muitas pessoas quando eu tava entrando. Eu esperava todas as pessoas saírem para mim poder entrar, beleza? É... Porque, né? É um lugar de respeito, carinho. E como eu tô só uma pessoa que respeita todas as religiões, né? Aqui tem religião... É... Também, né? Algumas religiões. Portanto, que quando eu entrei, eu vim com uma garrafinha de água, tá? Essa garrafinha de água, eu tinha que tomar ela três vezes, né? Tomar... Tomar três goles. Aí eu posso tá tomando ela aqui. Normal. E como sobrou quatro dedos de água, eu vou... Vou tá saindo, eu vou tá deixando ela lá no... No portão ali do cemitério, né? Na outra saída. Eu vou tá deixando a garrafinha lá, porque... Pra nada tá me seguindo como eu conversei de outras religiões. Eu respeito eles, eu tenho a minha. Eu acho que... Eu gosto muito disso, de conhecer religiões, respeitar. Eu tenho a minha, eu quero que respeitem a minha, por... Pra eu... Né? Respeite pra ser respeitado. O respeito é bom pra todo mundo, beleza? Vamos respeitar. Não importa do que você é, qual religião, o que você segue, o que você acredita. Só vamos respeitar, beleza? Respeito é bom pra todo mundo. Leva isso pra sua vida, beleza? Fiquei bem explicado, tá? Porque eu não gosto de deixar nada mal... Mal resolvido, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Essa foi a menina da pipoca, tá? Então tá aqui escrito todo o nome dela. Todos os pirulitos, enfim, balas, doces. Bom, galera. Então esse foi o vídeo, tá? E ó... Tô mostrando aqui o nome dela que tá escrito. Beleza? Vou tá chegando mais de perto aí. Tá? Então espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá? Aí ó... Aqui tá escrito todo o nome dela, como eu mostrei. Acho que vai tá dando pra vocês verem. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Daqui eu tô indo embora. Fiz a minha emissão tudo certinho. E aí, espero que vocês tenham curtido. Mostrei a menina da pipoca. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, é nóis e fui!